Música Se for na 29, machuca ela Se for na merendinha, machuca ela Se for no barrio 3, machuca ela Se tu for na 14, machuca ela Se tu for lá no Inga, machuca ela Se for na 4B, machuca ela Vira, vira, bundira, bundinha Vira, vira, bundinha, bundinha Tá preparada? Fica de, fica de, fica de, quatro Fica de, fica de, quatro Entrar na rodinha, caramba E trai na rotinha Fica-te, fica-te, fica de quatro Fica-te, fica-te, fica de quatro Aneta no rotinha E trai na rotinha Taca budinha, vadra em saco Batica budinha, budinha, vadra em saco Vem, p submar tem a dar ele por favor Calário, nós tá marcado, vim pra testemunha É a tropa do tejuda Se for na 29, mas chuta a ela Se for na merendim, mas chuta a ela Se for no bairro 3, mas chuta a ela Se tu for na catur, mas chuta a ela Se tu for lá no hig, mas chuta a ela Se for na 4B, mas chuta a ela Vira, vira a bundinha, bundinha, bundinha Vira, vira, vira a bundinha, bundinha, pôs plis Tá preparada? Fica de, fica de, fica de, fica de 4 Fica de, fica de, fica de 4 Entra na rodinha, caramba Fica de quatro Entra na rodinha, caramba Pica budinha, batalha em saco Pica budinha, batalha em saco Pica budinha, batalha em saco